Chora Lão Toca o remédio na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é contra o amor Que é cheio de cura Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No claro da aurora Os integrantes na vida noturna Se foram dormir Cada uma da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se lhe encher o rumo Para onde vou Onde o pagamento Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Da flor da noite Da boate azul E quando a noite vai se agonizando O clarão da aurora Os integrantes na vida noturna Se foram dormir E quando a noite Que a noite E quando a noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se lhe encher o rumo Para onde vou Onde o pagamento Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Da flor da noite Da boate azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Da flor da noite Da boate azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Da flor da noite Da boate azul Valeu gente Obrigado Que Deus abençoe A cada um De vocês Eu bebi demais Eu abençoe Eu abençoe Eu abençoe Eu abençoe Eu abençoe A CIDADE NO BRASIL